Essa foi a segunda vez que a justiça concedeu liberdade provisória para a professora Monique Medeiros até o julgamento do assassinato do próprio filho. No início de abril, ela chegou a deixar a cadeia e usar a tornozeleira eletrônica por uma decisão do TJ. Mas no dia 29 de julho, a justiça voltou atrás da decisão e ela retornou ao regime fechado. Na última sexta-feira, o ministro do STJ, João Otávio de Noronha, revogou a prisão preventiva da Ré. O pedido de habeas corpus foi feito pelos advogados de defesa de Monique Medeiros, mas que nem chegou a ser analisado. Monique estava presa no Instituto Penal Santo Expedito, em Jericinó, na zona oeste do Rio. Para evitar ameaças de outras detentas, a professora ficou em cela separada. O pai de Henri Borel, Leniel Borel, lamentou a decisão e estava indignado. Essa decisão, ministro, sem conhecimento do caso e análise do habeas corpus é no mínimo irresponsável. Ministro, o limite da justiça é a lei. Monique Medeiros e o ex-namorado Jairo Santos Júnior, o Jairinho, são réus pelos crimes de tortura e assassinato do menino Henri Borel. O crime aconteceu em 2021.